Canal A Busca Meditações Diárias Convido você a conhecer melhor aqui o canal A Busca se ainda não fez Eu tenho algumas pastas que você pode encontrar no ícone aqui em cima, playlists Uma dessas pastas é meditações e uma outra pasta é de sermões novos Além de outras duas que tenho de duas séries que fiz aqui no canal Mas nessa pasta sermões novos você encontra vários temas que abordei aqui Incluindo esses últimos sobre escatologia Mas também outros estudos, outros sermões sobre textos e temas de difícil interpretação das escrituras Você está convidado nesse período de quarentena a conhecer um pouco melhor o canal A Busca E conhecer um pouco melhor as escrituras através dos vídeos que postei aqui Meditação de hoje, mudança de coração Jesus respondeu e disse-lhe Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus João 3, verso 3 Nicodemos ocupava a posição de alta confiança na nação judaica Possuía esmerada educação e era dotado de talentos acima do comum Sendo igualmente membro honrado do conselho nacional Fora juntamente com outros agitado pelos ensinos de Jesus Se bem que rico, instruído e honrado Sentira-se estranhamente atraído pelo humilde Nazareno As lições saídas dos lábios do Salvador O haviam impressionado grandemente E desejara conhecer mais acerca dessas maravilhosas verdades Nicodemos for a ter com o Senhor pensando em entrar com ele em discussão Mas Jesus lhes expôs os princípios fundamentais da verdade Disse a Nicodemos Não é tanto de conhecimento teórico que precisas Mas de regeneração espiritual Não necessitais satisfazer tua curiosidade Mas ter um novo coração É necessário que recebas nova vida de cima Antes de ser possível apreciar as coisas celestiais A mudança do coração representada pelo novo nascimento Somente poderá ser levada a efeito Pela atuação efetiva do Espírito Santo em nós O orgulho e o amor próprio resistem ao Espírito de Deus Toda inclinação natural do ser humano Se põe a transformação da altivez E soberba na mansidão e humildade de Cristo Se quisermos, porém, andar no caminho de vida eterna Não devemos escutar as insinuações do próprio eu Com humildade e contrição Devemos suplicar a nosso Pai Celestial A medida que recebemos a divina luz E cooperamos com a iniciativa do céu Somos nascidos de novo E livres da mancha do pecado Pelo poder de Cristo O grandioso poder do Espírito Santo Realiza uma completa transformação No caráter do homem Fazendo dele uma nova criatura em Cristo Jesus As palavras e os atos expressam o amor do Salvador Nenhum deles disputa o lugar mais elevado O eu é renunciado O nome de Jesus é escrito em tudo o que se diz e que se faz Não é isto, a transformação do homem O maior milagre que se pode realizar? O que não poderia fazer o instrumento humano Quando pela fé se apossa do poder divino? O que não pode fazer o instrumento humano? O que não pode fazer o instrumento humano? O que não pode fazer o instrumento humano?